Olá, boa noite. Há exatamente quatro anos, a terra tremeu pela primeira vez na capital Maceió, no estado de Alagoas. Mas não foi por causa de um terremoto, não. O que aconteceu tem a ver com a exploração de minério dentro da cidade. De lá para cá, o solo de bairros inteiros afundou. A tragédia anunciada transformou a vida de pelo menos 55 mil pessoas que perderam casas e viram seus sonhos desabarem. E você vai saber quem é responsável por tamanha destruição. Agora, na reportagem de Marcos Reis, Tarcísio Badaró e Rodrigo Fávero. A câmera de segurança balança por apenas quatro segundos. Mas registra um fato que mudaria para sempre a história de uma cidade inteira. A gente começou a pensar que aquilo ali seria uma acomodação do solo. Mas depois ficou provado que era um exemplo do que a ganância e a imprudência podem fazer. Como é que liberam uma empresa mineradora para cavar embaixo do solo numa área urbana? É revoltante, cara. Assim que os tremores atingiram Maceió, várias marcas foram visíveis pela cidade. E uma das primeiras foi essa aqui. Uma rachadura que começa no chão, vai subindo por esse muro. A gente vê que é uma rachadura bastante grande, uma marca muito visível. Atravessa o muro e atinge a casa que está por trás. A gente não consegue ver, mas tem uma casa aqui atrás que também foi atingida. Essa rachadura segue para o outro lado. As rachaduras abriram buracos pelo asfalto e seguiram caminho em diagonal por vários quarteirões. A próxima casa atingida foi essa, que segue no percurso aqui da rachadura. Mas ela pega parte do muro dessa casa, pega a casa que está por trás. Na época, esse foi um dos trechos mais afetados. Era uma rachadura muito grande, uma abertura muito grande. Tanto que a rua também teve que ser interditada. E o caminho segue. O tremor durou pouco, mas foi o suficiente para causar todo esse estrago. Exatamente, é o mesmo caminho. Eu fiz a mesma posição. Não mudei a rota e está aqui a rachadura. Ela sobe também pelo muro. Segue aqui, segue aqui, atravessa o muro e atinge todos os prédios do outro lado. Na verdade, o abalo deixou mais do que rachaduras nas ruas e nas casas. Causou fissuras profundas na vida de quem mora por aqui. A sua vida está como agora? Está destruída, deve dizer, né? 55 mil pessoas foram afetadas e precisaram deixar suas casas. Gente de gênero, idade e classes sociais diferentes. Ligados para sempre por uma memória. Balançou a cama da minha irmã e a minha poltrona. Ficou balançando assim, o que é isso, o que é isso? Esse dia foi terrível para todo mundo. Todo mundo ficou inseguro. Ninguém queria voltar para dentro de casa. Ninguém queria entrar no comércio. Ligaria do seu atento? Não. Passa lá aqui, ó. O pânico. O pânico foi total aqui na cidade. As rachaduras no bairro do Pinheiro assustaram a cidade. Mas representavam apenas o início de um pesadelo. Quando se confirmou o risco de afundamento do solo, moradores de algumas regiões aqui de Maceió tiveram que sair de suas casas e procurar outro lugar para morar. Cinco bairros foram atingidos na cidade. E um deles, a gente está chegando agora. Esse aqui é o bairro do Bom Parto. As margens da Lagoa do Mundau. Quem chega a primeira vez aqui se assusta com o que vê. A impressão que nós temos é que a gente está num cenário pós-guerra. Aparentemente tudo destruído. Na verdade, os moradores, quando saíram daqui, levaram todos os seus pertences. Incluindo as portas das casas, as janelas, os telhados. Para poder recomeçar a vida em lugares mais seguros. O Bom Parto fica em uma das bordas da área de risco. No mapa desenhado pelas autoridades com o auxílio da Braskem. Só nesta região, duas mil famílias foram embora. Ou seja, era um lugar que tinha vida, tinha movimento. E ficou desse jeito. O mato tomou conta. Também os bichos vieram. Rato, cobras, muito mosquito. Em alguns trechos, a gente mal consegue caminhar. O bairro abriga uma comunidade carente. E grande parte dela se transformou em uma cidade fantasma. São ruínas e mais ruínas. Mas só até certo ponto. O estudo que determinou as condições do solo apontou perímetros. Ou seja, lugares em que os riscos de afundamento do solo são maiores do que outros. Esse estudo, por exemplo, apontou que exatamente aqui é o limite desse bairro. Como se tivesse uma linha imaginária. Dessa linha imaginária para cá, aí existe o risco do solo afundar. Ou seja, todo mundo que morava aqui teve que ir embora. A gente vê as casas desse lado, todas abandonadas. Mas, dessa linha imaginária para o outro lado, o estudo apontou que não existe o risco. Apesar de a gente estar exato um, dois passos dessa linha, as pessoas tiveram que permanecer morando aqui. Quem precisou ficar ainda não entende os motivos que fizeram o mapa englobar apenas parte do bairro. Você está muito perto do limite ali. É muito pegado. Mas lá saiu. Porque disse que estava em perigo. E a gente colado, não estamos em perigo. Queria entender isso. Taline vive aqui há 13 anos. A casa é simples. Feita com as condições que a família tem. Mesmo assim, ela sempre pareceu segura. Só que, há pouco tempo, o chão começou a inclinar. E as paredes passaram a ceder. Faz uns dois anos e meio para três anos. Antes não tinha? Não. Sempre via aquela... É um pouco de rachão, mas nunca abriu. Nunca abriu. Dessa forma que está abrindo, não. Quando a gente caminha dentro da casa da Taline, é que a gente entende o porquê ela fala tanto em desnível do solo. Nós estamos, por exemplo, na parte de trás da casa, que é onde fica a cozinha. Quando a gente vai até a parte da frente, que é a sala, aí aqui a gente começa a sentir a força. É como se a gente estivesse subindo uma rampa. Não dá para enxergar exatamente essa subida, mas a gente sente pelas forças que a gente faz com a perna. Segundo ela, esse desnível começou após aquelas rachaduras no chão. As rachaduras foram se espalhando pela parede. A gente vê que em todas as paredes aqui tem muitas rachaduras. E, inclusive, essas colunas já estão se desprendendo. Ela e outros moradores que vivem em situação parecida procuraram a defesa civil. Agentes vieram até o bairro, mas não constataram afundamento do solo no local. Não existe hoje, dentro dos nossos dados, uma causa, em efeito, uma condição que leve a dizer e afirmar que seja por conta da subsidência. Eu acho que eles só vão fazer alguma coisa quando uma casa dessa cair, aí matar uma criança, matar um ser humano, aí vai vir os órgãos tudinhos que ele ia abafar. Não, porque não foi culpa, porque ela não saiu. Em todos os cômodos, as rachaduras chamam a atenção. Mas, em alguns deles, a situação é alarmante. Esse é o quarto da Taline. Aqui, ela dormia com o marido. Mas o casal decidiu não dormir mais quando as rachaduras na parede começaram. Eram pequenininhas. E hoje já estão nesse tamanho aqui. Dá, inclusive, para passar a mão, né? Dá. Olha o tamanho do buraco que fez aqui na parede. Começa embaixo, vai subindo e vai a parede inteira. É, está em cima. Com cimento e vigas de metal, o casal já arremendou a rachadura várias vezes. Mas ela sempre volta. Esse quarto aqui fica no segundo piso da casa. E exatamente embaixo fica o quarto da sua filha. Que ela não dorme. Ou seja, o medo dela é claro, que essa parede um dia desabe. Cai no quarto de baixo. Porque o quarto da minha filha aqui seria da minha filha, né? Mas ela não dorme porque tenho medo que essa casa, tipo, quebre todinha, rei todo em cima desse quarto e descendo todinha para a lagoa. Como fosse para a lagoa, entendeu? O medo de Taline de ver a casa engolida pela lagoa é compartilhado por todos que viviam em áreas afetadas pelo afundamento do solo. Começou a se falar também no sinkhole, né? Que é o buraco, aquele buraco de pia, que poderia acontecer e que pode acontecer ainda a qualquer momento. O sinkhole seria um buraco em forma de funil, aberto no solo por causa do colapso das minas subterrâneas. Ele pode atingir toda a área de risco. O dentro dessa caverna vai desabar. E onde não encontrar uma camada de rocha muito boa, ele vai desabando. E pode chegar na superfície. Um estudo feito pelo Instituto de Geomecânica de Leipzig, na Alemanha, atestou que, no caso do afundamento do solo nos bairros de Maceió, a cavidade produzida pelas minas pode desmoronar com efeitos que podem variar desde um lento afundamento até um colapso súbito. Risco existe. Sempre existe porque existe a movimentação do solo. E existe a caverna. Se existe a caverna e existe a movimentação do solo, existe, nem que seja mínimo, o risco. Mesmo em risco, Taline segue vivendo por aqui. Mas tem que ter coragem, né, pra você passar tanto tempo aqui dentro da casa dessa situação aqui. Não é coragem, é precisão, moço. Não é coragem. Taline, todo dia você sai aqui da sua casa, você fecha a sua casinha e vai dormir no seu irmão. Vou dormir na casa do meu irmão. Toda noite é isso? Toda noite. Eu não tava fazendo isso, mas depois que eu ouvi ela estralando à noite, tá tudo silêncio. Em duas, seis horas de manhã, você tá acabando de estralar. Essa parede, eu acho que não tá aguentando. Puxando pra trás. Aí eu disse, não, eu vou ter que sair. A casa do irmão é próxima, mas foi construída há poucos meses e ainda não apresenta rachaduras. Assim, ao menos durante a noite, eles não correm o risco de ver o teto desabar. Além do Bom Parto, mais quatro bairros estão em área de risco de afundamento do solo. Uma parte do Farol, Mutange, Pinheiro e Bebedouro, que também fica às margens da Lagoa do Mundau. As famílias que viviam aqui em Bebedouro foram saindo aos poucos. O bairro foi esvaziando. Em um ano, praticamente não tinha mais ninguém. Ficou tudo vazio. Tudo menos duas ruas. Os estudos de movimentação do solo indicaram que metade dessa rua não corria perigo. Ou seja, as famílias tiveram que permanecer aqui. 812 delas seguem vivendo isoladas. Imagens de satélite ajudam a mostrar esse isolamento. De um lado, um mar de casas destelhadas e desocupadas que fazem parte da área de risco. Do outro, uma estrada que leva até a mata. Por isso, quase todas as casas da região conhecida como flechal tem pichações com pedidos de realocação. Estamos pedindo para sair de onde a gente nasceu, de onde a gente foi criado. A maioria aqui tudo é antigo. Hoje estamos pedindo, implorando para que sejamos realocados com indenização. O desespero é tanto que a notícia de que uma equipe de TV está no local é o suficiente para que se forme uma manifestação de moradores. A gente se sente abandonado, excluído, tiraram o comércio de bebedouro, tiraram as lojas, o posto de saúde. Para você comprar qualquer coisa, você tem que passar por área de risco. É obrigado a passar por aí, não quero tirar a gente daqui. Mesmo sem estar em risco, os moradores do flechal foram afetados diretamente pelo afundamento do solo. As questões dos flechais, elas vivem um fenômeno chamado de ilhamento socioeconômico. Elas só têm uma entrada e uma saída e todos os meios de convivência social foram perdidos. Nós vivemos aqui em meio ao medo, ao caos. A aparência é que nós estamos em um verdadeiro Chernobyl. Isso é o que aparenta do nosso bairro hoje. A indignação de Josiane é, na verdade, um pedido de socorro. É uma sensação que nós não existimos para o resto do mundo. É como se a gente não fosse ser humano. porque lá fora a vida segue normalmente. Nós não temos mais escolas, não temos mais supermercado, farmácia. O meu salão faliu. Ela era dona de um salão de beleza, mas não resistiu ao êxodo da população do bairro. As minhas clientes foram todas embora. As dos outros bairros não querem mais vir com medo. Essa é a realidade. Os moradores do Flechal cobram da Braskem uma solução para o problema. O bairro, como está deserto, os poucos moradores que restaram estão empobrecendo, não tem mais renda. Como perdeu o salão, Josi precisou arrumar um emprego. Hoje eu ganhei um salário mínimo. Não posso mais ajudar a minha esposa como eu ajudava. Agora ele sozinho, ele também é assalariado. Complicou tudo. A renda diminuiu, mas ainda é essencial para o orçamento da casa. Por isso, ela trabalha todos os dias nesta loja de produtos de beleza, no centro da cidade. O trabalho é tranquilo. só que voltar ao bairro isolado depois do expediente é um desafio. Quanto tempo até chegar em casa? Uma hora, 50 minutos, depende muito do trânsito. A viagem no ônibus cheio é a parte fácil. Os problemas começam assim que ela desce do veículo. A casa da Josiane fica aos fundos do bairro. Ela desceu naquela avenida principal e para chegar até a casa dela precisa atravessar praticamente por todo o bairro. Só que esse trecho não tem mais ninguém morando. Ou seja, é uma caminhada meio que solitária aqui para você, né? Sim, sim. É uma caminhada solitária, assustadora. Eu tenho muito medo. Você tem medo? Bastante. Você tem que atravessar esse trecho? Minhas amigas já foram até assaltadas aqui. Tem assalto? Sim, constantemente. Nas ruas abandonadas, os próprios muros avisam sobre os riscos. são quantos minutos caminhando até em casa? 15 minutos. 15 minutos? Isso. Dá para imaginar a tensão dela, né? 15 minutos caminhando nessa rua praticamente deserta. Os postes de luz são um alento para quem vive com medo. Mas eles não estão por perto o tempo todo. Aqui já não tem iluminação mesmo nesse ponto aqui, né? Não. Aqui não. Aqui está praticamente totalmente abandonado mesmo. Esquecidos. Josiane enfrenta esse caminho todos os dias. Um trajeto que muita gente prefere evitar. Se surgir uma emergência de madrugada, alguém ficar doente, o carro de aplicativo não entra. Tem medo. Tem medo. O próprio aplicativo já avisa para que é uma área inabitada. E aí não vem? Não vem. Não vem. Ambulância, não quer entrar de madrugada. A casa dela está mais próxima. Hoje, nada aconteceu. Mas ela sabe que amanhã a história pode ser diferente. nós vivemos nessa situação em meio ao medo, ao caos, à incerteza. O que nós queremos realmente é sair daqui desse lugar, poder viver em um bairro digno. Nós merecemos dignidade, é o que nós queremos. nós vivemos. Nós vivemos aqui nós vivemos. Nós vivemos. E aí nós vivemos.